Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu no sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu no sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu no sertão Das horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando Até respiração Deus e eu no sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina E voltar pra casa Queimar lenha no fogão Junto ao som da mata O eu e o violão Deus e eu no sertão Deus e eu no sertão Deus e eu no sertão Amo você Fica comigo amor Quero você Seja lá como for Nós dois a sóis Por baixo dos lençóis Pura paixão Vou desatando os nós O teu corpo me cedo O teu jeito me fascina Quero te fazer mulher Minha menina Quero provar do teu mel Minha flor eu te desejo Vou te levar pro céu Depois de um beijo Vou te levar pro céu Depois de um beijo Amo você Amo você Fica comigo amor Quero você Seja lá como for Seja lá como for Nós dois a sóis Por baixo dos lençóis Pura paixão Pura paixão Vou desatando os nós O teu corpo me cedo O teu corpo me seduz O teu jeito me fascina Quero te fazer Quero te fazer mulher Quero te fazer mulher Minha menina Quero provar do teu mel Minha flor eu te desejo Vou te levar pro céu Depois de um beijo Vou te levar pro céu Depois de um beijo De cedo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o ovo infinito parecido Com borboletas no chão Agora você volta e balança O que eu sentia por outro alguém Dividido entre os mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Boculetas sempre faltam E o seu jardim sorreu Corteirinho do brega Ouvi-lo Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o ovo infinito parecido Com borboletas no jacuim Agora você volta e balança O que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Boculetas sempre faltam E o seu jardim E o seu jardim Sou eu Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Que tudo em nós morreu Boculetas sempre faltam E o seu jardim Sou eu Ouvimos Ouvimos Cordeirinho do Brega Vamos bailar Sempre que te pregunto Que quando Tu sempre me respondes Que sais, que sais, que sais E assim passam dois dias Eu sou desesperado E tô, tu contestando Que sais, que sais, que sais Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Por tudo mais que queres Até quando, até quando E assim passam dois dias Eu sou desesperado E tu, tu contestando Que sais, que sais, que sais Sempre que te pregunto Que sais, que sais, que sais Que sais, que sais, que sais E assim passam dois dias Eu sou desesperado E tu, tu contestando Que sais, que sais, que sais, que sais Por loco que mais queiras Até quando, até quando Bordeirinho do Brega Dock 6 Expo Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite La última vez Bésame, bésame muito Eu tenho medo ver despegaste depois Quero ter mundo ir a ser Mirar em teus sorros Vê-te junto a mim Pensa que talvez, mano Estarei mais longe Mais longe de ti Bésame, bésame muito Quero sentir os teus lábios Juntinhos aos meus Beija-me, beija-me muito Como se for este beijo O beijo do adeus Beija-me, beija-me muito Como se o beijo pudesse o amor sustentar Beija-me, beija-me muito Como se fosse partir para não mais voltar Quando a brisa da noite Fizer com meu sonho Um sonho perdido Quando mais nada tiver Quando mais nada tiver Tarei nos meus lábios Teu beijo esquecido Ao vivo Beija-me, beija-me muito Como se for esta noite La última vez Para os apaixonados Beija-me, beija-me muito Que eu tenho medo de viver Que custo de pôs Vem, meu coração tecuma Vem, minha vida te reclama Vem, que necessito ouvir Sei, que vou ver As mananãs Com uma cruz e tudo Ai, mira Que forma de querer Que necessito ouvir Vem, meu coração tecuma Oh, meu coração tecuma Desesperadamente Vem, minha vida te reclama Oh, meu coração tecuma Querer sentir ouvir Sei, que vou ver as mananãs Com a cruz e tudo o dói E mira, que forma de quererte Vem, eu necessito verte 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 Especial a todas as gatinhas apaixonadas É tanto amor que eu tenho pra te dar Tanto tesão que sinto por você Tesão por você Deixa eu te amar com jeitinho Te fazer muito carinho, amor Amor Te dá muito prazer Um paraíso, eu e você Ah, se nós ficarmos juntos Prometo não deixar você Você é a mulher que eu sonhei pra mim Goza o amor quando te vejo O meu corpo perde desejos E não vai e vem um dia te fazer feliz Ah, não vai e vem um dia te fazer feliz Ah, não vai e vem um dia te fazer feliz Esse teu corpinho me faz delirar E rolo na cama se vou me deitar Louco pra te amar Sonho fazendo amor contigo Beijando as curvas do teu corpo É tão bom Amor Mortando, amassando o prazer Faz esse sonho acontecer Se nós ficarmos juntos Prometo não deixar você Você é a mulher que eu sonhei pra mim Gosto amor quando te vejo O meu corpo perde desejos E não vai e vem um dia te fazer feliz Não vai e vem um dia te fazer feliz E não vai e vem um dia te fazer feliz Não vai e vem um dia te fazer feliz E não vai e vem um dia te fazer feliz Sou um homem bohinho e eu ando solto na praça Até que acho graça quando as mulheres me vê Diz que sou garanhão, macho super trevido Libertino e xilido quando passa uma mulher Eu não consigo viver sem fazer amor Não consigo ficar nenhum instante Sem ter uma mulher Eu não consigo viver sem fazer amor Não consigo ficar nenhum instante Sem ter uma mulher Eu e você Uma moça e vergonha, negócio safado Esquanto demais sem querer parar Sem querer sequer Ficar um instante Sem fazer amor Eu e você Eu e você Uma moça e vergonha, negócio safado Esquanto demais sem querer parar Sem querer sequer Sem querer sequer Ficar um instante Sem fazer amor Quero mandar um instante Quero mandar um abraço especial A esse grande compositor pernambucano Valter de afogado Valter de afogados Sou um homem boinho e ando solto na praça Até que acho graça quando as mulheres me vê Diz que sou garanhão, macho super trevido Libertino e xilido quando passa uma mulher Eu e você Eu não consigo viver sem fazer amor Não consigo ficar nenhum instante Sem ter uma mulher Eu e você Eu e você Uma moça e vergonha, negócio safado Esquanto demais sem querer parar Sem querer sequer Ficar um instante Sem fazer amor Eu e você Uma moça e vergonha, negócio safado Esquanto demais sem querer parar Sem querer sequer Ficar um instante Sem fazer amor Eu e você Uma moça e vergonha, negócio safado Esquanto demais sem querer parar Sem querer sequer Ficar um instante Sem fazer amor Eu e você Uma moça e vergonha, negócio safado Esquanto demais sem querer parar Sem querer sequer Ficar um instante Sem fazer amor Cordeirinho no brega Ao vivo Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Quanto tempo eu Devia procurar Por você, meu bem Por você, meu bem E o meu amor também E o meu amor também E o meu amor também Você pode até Gostar de outro rapaz Que lhe ter amor Que lhe dê amor Carinho e muito mais Porém, mais Porém, mais do que eu Ninguém vai dar Até o infinito Eu vou buscar Então Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Toda minha vida Toda minha vida Eu já te dei Agora já não sei O que vou fazer Se te perder E morrerei E eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Tudo começou Quando sete dias Eu liguei pra um broco Que há tempo o seu não via E o que ela disse Me deixou zangar Deixe de tolice Já tenho namorado Fui à casa dela E me falei então Para essa história Quero explicação Quando olhei pro lado Eu perdi a fala Descobri um cara Que tinha a minha cara E até seu nome E até seu nome Era igual ao meu Um era de mais Esse não era eu E na confusão Meu broto desmaiou E sem solução O caso ficou Meio atrapalhado Meio descontento Viajar ficando Quando alegremente Uma grande ideia De mim então Fez se para alguém Me traga um violão E uma canção Eu comecei a mostrar Mas o cara disse Tanto sei cantar Isso me deixou Bem contrariado Mas ele cantou Tão desafinado Que meu bem de tudo Foi desconfiando Ele reconhado Foi logo se mandando Perdão ela pediu Um beijo eu lhe dei E minha canção Pra ela terminei E minha canção Pra ela terminei Mas tudo começou Quando o certo dia Eu liguei com o bro Que há tempos eu não via E o que ela disse Me deixou zangar Deixo de tolice Eu já tenho namorado Foi a casa dela E lhe falei Então Para essa história Eu quero explicação Quando eu dei pro lado Eu perdi a fala Descobri um cara Que tinha a minha cara E até seu nome Era igual ao meu Um era demais Eu sei não era eu E na confusão Meu broto desmaiou E sem solução O caso ficou Meio atrapalhado Meio descontento E a japitando Quando alegremente Foi uma grande ideia Eu vi meu pão Disse para alguém Me traga um violão E uma canção Eu comecei a mostrar Mas o cara disse Eu também sei cantar Isso me deixou bem contrariado Mas ele cantou Tão desafinado Que meu bem de tudo Foi desconfian E do vergonhado Foi logo se mandando Perdão ela Um beijo Um beijo eu lhe dei E minha canção Pra ela terminei E minha canção Pra ela terminei E minha canção Pra ela terminei Ao vivo Bordeiro do Brex Vamos arrochar 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 Te peguei pra dançar E você não quis Peguei uma linda dama E comecei a arrochar Arrochar Foi aquele amassu Aquele chame do gostoso Mudei logo de dança E comecei a bailar Ela só me pedia Com jeitinho De engosto Queria aquela dança Que fez ela levantar Arrochar Arrochar Chamega Bem gostoso Nesse passo Menina Tô ficando louco Arrochar Arrochar Chamega Gostosinho Nesse passo Menina Vem dançar Com cordeirinho Arrochar Arrochar Chamega Bem gostoso Nesse passo Menina Tô ficando doido Arrochar Arrochar Chamega Gostosinho Nesse passo Menina Vem dançar A nova onda tropical É minha dança sensual Gostosa e atrevida Quem dança nunca esquece A dança do mexe e remexe Pode dançar agarradinho Vou solto no salão Todo mundo tá dizendo Que essa dança é um tesão Quem dançou já aprovou E quem dançou nunca esquece A nova onda do momento Agora é a dança do mexe e remexe 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 Vamos arrochar Hoje é dia de seresta Não perco essa festa Estou doido pra arrochar, pra apertar, pra amassar Vem dançar menina, arrochando no salão Fico os oito pra dançar, liberar o meu tesão Arrochando bem gostoso, fazendo igual a mim Mexendo sem parar, tá gostoso pra danar Arrocha, aperta, aperta e amassa Vai arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta, aperta e amassa Se você chamar, cordeirinho vai aí Vou arrochar gostoso, e te amassar assim Se você chamar, eu vou aí Vou arrochar gostoso, e te apertar assim Assim Arrocha, aperta e amassa Vai arruxa, aperta e amassa Quero mandar um abraço especial ao meu amigo DJ Frear E se a casa cair, deixa que caia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Mas se a casa cair, deixa que caia E se a casa cair, vocês, beleza? Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde, tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E num instante que ela me pergunta A verdade eu vou contar E se a casa cair, deixa que caia Vocês! Trabalho duro pra dar tudo que ela quer Mas ela nunca dá valor ao que eu faço Capos de luxo, joias caras de praela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor, ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custa o preço que custar Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Mas se a casa cair E se a casa cair Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde Tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai dormir sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar Eu dormi E se a casa cair Deixa que caia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Mas se a casa cair E se a casa cair Hoje eu vou amanhecer na gandaia Mas se a casa cair Deixa que caia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Essa canção é especial A todas as mulheres apaixonadas Desse Brasil Cordeirinho do Brega Ao vivo Coração Diz pra mim Por que é que eu vivo sempre desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixone A dor É meu Deus Por que que você foi se entregar Se na verdade Eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo Não deixar a saída Não é não Quem sabe que é Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Te falei Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta Esquece que você Coração Diz pra mim Por que é que eu vivo sempre desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixone A dor é no meu peito Por que que você foi se entregar Se na verdade Eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo Não deixar a saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei Que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Agora aguenta coração Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você aponta Esquece que você Aguenta coração Já que inventou Essa paixão Eu te falei Eu te falei Que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você não tem mais salvação Você aponta Esquece que você Sou Você não tem mais salvação Você não tem mais salvação Você não tem mais salvação Cantando essa canção Cantando essa canção Cordeirinho do Brega Se eu tivesse o coração Se eu tivesse o coração que deu Se eu tivesse ainda ilusão não sei Coragem pra recomeçar o amor Bobagem, pois amor assim sou eu Agora é vida sem razão, por quê? Tentando orar eu só desejo você A sua ausência mais e mais invadir Perdi o amor, mas devolveu saudar Eu nunca mais vou te esquecer 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 Agora é vida sem razão, por quê? Tentando orar eu só desejo você A sua ausência mais e mais me invadir Perdi o amor, mas devolveu saudar Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor, eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor, eu nunca mais vou te esquecer Mas nunca mais vou te esquecer Meu amor, eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor, eu nunca mais vou te esquecer Com sacrifício eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui abundante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobre, mas contente Não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, ai meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Passa um tempo, eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo Só um filho vem me ver Esse meu filho, coitadinho, muito honesto Vive às custas do trabalho que arranjou para viver Meu Deus é grande, vai ouvir as minhas peças Esse meu filho querido vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo que eu não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem e nem precisam mais do pai Um belo dia, me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arruma as falas, vem comigo, pois venci Comprei em casa, tenho esposa e o seu neto vai chegar De alegria, eu chorei, olhei pro céu Obrigado meu senhor, a recompensa já chegou Meu Deus proteja os meus filhos queridos Mas foi meu filho adotir Que a este velho amparou Moça, você me pergunta, eu não sei o que responder Por isso eu fico aqui calado, sem saber por quê Eu que sempre fui valente Porto e sangue quente, não sentia dor Moça, eu tô sofrendo Tô aqui morrendo Por um grande amor Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos Moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus me abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo Quem sabe canta comigo Tá no ar Tá no ar Tá no meu olhar Na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor No beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Moça, tô meio sem jeito Sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos Moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe Que Deus abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar Tá no meu olhar No sol Na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor No beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Estou com frio Estou com frio e preciso E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo A dor é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo A dor é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você 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 Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar E se preparar para amar A vida é assim Se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira Uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão E se cai na real Porque o ontem não volta O amanhã não espera E você pode se dar com a mão Você não pensa no que falar Fica sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar por cima Eu sinto que não tem mais clima Tudo acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda 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 Foi você quem quis assim Abusou demais E soa em mim E soa em mim Quero ouvir vocês Beleza? E soa em mim A fila anda 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 Vê se cai na real Porque o ontem não volta O amanhã não espera E você pode se dar mal Você não pensa no que fala Acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar por cima Eu sinto que não tem mais clima Tudo acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda Oh, a fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais Pissou em mim Beleza! Ao vivo, porteirinho do brega A fila anda A fila anda A fila anda Cordeirinho do brega Para os corações apaixonados Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontro no meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção E quem sabe canta? Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Abrir Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso acontecer Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Corteirinho do brega Ao vivo Não adianta um pé de coelho no bolso trazendo Mesmo a tal ferradura suspensa Três da porta Com um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte Tem quem acredita nelas Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso a muitos que gostam de criticar Esperam a sorte Esperam a sorte sentados sem sair do lugar Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado Você que é a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmão Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso a muitos que gostam de criticar Esperam a sorte Esperam a sorte sentados sem sair do lugar Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado Você que é a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmão 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 Quando você vem com essa cara Menina noivada Pensando besteira Me dá um arrepio na pele Dá água na boca De ficar com você Você não tem um pingo de vergonha Todo homem sonha ter alguém assim Realizando minhas fantasias Parece mania Você vem pra mim Uma louca na mesa Uma louca na cama Na maior safadeza Você diz que me ama Me fazendo a cabeça Qual que deu de loucura Quando você começa Ninguém mais te segura E mexe, remeche Se encosta, se rosca Se abre, se mostra pra mim Me ganha, me arcanha, me assina Não muda que eu quero você Sempre assim E mexe, remeche Se encosta, se rosca Se abre, se mostra pra mim Me ganha, me arcanha, me assina Não muda que eu quero você Sempre assim Cordeirinho no branco Ao vivo Quando você vem com essa cara Menina levada Pensando besteira Me dá, me arrepio na pele Dá água na boca E ficar com você Você não tem um pingo de vergonha Todo homem sonha Ter alguém assim Realizando minhas fantasias Taras e manias Você tem pra mim Uma leite na mesa Uma louca na cama Na maior safadeza Você diz que me ama Me fazendo a cabeça Coquetel de loucura Quando você começa Ninguém mais te segura E mexe, remeche Se encosta, se rosca Se abre, se mostra pra mim Me ganha, me arcanha, me assina Não muda que eu quero você Sempre assim E mexe, remeche Se encosta, se rosca Se abre, se mostra pra mim Me ganha, me arcanha, me assina Não muda que eu quero você Sempre assim E mexe, remeche Se encosta, se rosca Se abre, se mostra Se mostra pra mim Me ganha, me arcanha, me assina Não muda que eu quero você Sempre assim E mexe, remeche Se encosta, se rosca Se abre, se mostra pra mim Me ganha, me arcanha, me arcanha, me assina Não muda que eu quero você Sempre assim Me ganha, me arcanha, me arcanha, me arcanha sealed Se me esperava você entrou na minha vida E assim me apaixonei E quis saber se já era comprometida Só no momento eu pensei Agora estou apaixonado Querendo alguém que não é minha Mas eu sei que estou errado Só que o corpido me fochou De amor O arco da boca ao doce gosto do seu coxo Foi uma loucura Um abraço, um amasso, um desejo E tanta ternura Todos os dias eu acordo Com saudade de você Alucinado e apaixonado Não dá mais pra te esquecer Não dá Não consigo te esquecer Tá tão difícil ficar sem você Estou apaixonado por você Fica sem você Apaixonado por você Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existe Nem você pode escolher Nem você pode escolher É preciso saber viver 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 Saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber me ver É preciso saber me ver Saber me ver Saber me ver Gente, valeu! Foi bom demais estar junto com vocês Fazendo a gravação desse CD ao vivo E dizer que sem o carinho de todos vocês O artista não é nada Até uma próxima vez Se papai do céu assim permitir Tchau!